E, cara, um monte de gente me mandou, pô, você não vai comentar a respeito do estudo e tal, não sei o que, não é boa, galera, eu já tô de saco cheio, tô de saco cheio dessa, da pandemia também, mas assim, do tanto de bobagem que é feita, principalmente que acaba queimando, pra mim, a moeda mais importante que nós todos temos, que é o nosso tempo, né? Eu falei, cara, eu não vou ler esse troço, mas de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, e por que que eu não queria? Eu acabei tendo que dar uma corrida de olho lá, até pra conversar aqui com vocês hoje, só pra ter certeza do que que eu tava falando, então, grosseiramente, eles queriam dar uma olhada, e é engraçado, né, porque a hora que você pega no, olha como que existe, são degraus, tem gente que não tem a menor ideia do que que é um ensaio clínico randomizado, o que que é uma revisão sistemática, o que é um estudo observacional, qual que é a diferença entre eles, beleza, eu já sei, pum, subiu um degrau. A hora que você bate o olho no desenho do estudo, tá lá, ensaio clínico randomizado, placebo controlado, então, dando toda a cara de que é um belo de um estudo. A questão é que toda vez que você vai fazer um estudo, ou que você vai tomar uma determinada conduta, eu já falei muito pra vocês aqui, mas eu vou repetir, existe um conceito que entra sobre a retórica do pensamento baesiano, que deriva do reverendo Baez, o britânico reverendo Baez, que de uma certa maneira a gente sempre parte, isso acontece por exemplo no diagnóstico e acontece também na terapêutica, eu sempre devo partir não de uma plausibilidade e sim de uma probabilidade. Qual que é a diferença, tá? A plausibilidade é usaram a anita, a anita zoctanida, em vitro e ela funcionou pra reduzir a proliferação de covid, por exemplo, numa placa de Petri. Isso é plausibilidade, opa, tem alguma plausibilidade. Mas qual que é a probabilidade pré-teste, ou seja, antes de eu dar a anita pra um indivíduo com covid, qual que é a probabilidade pré-teste disso funcionar? Eu não vou falar que é zero, porque eu estaria sendo anticientífico, mas é muito próximo de zero. E por que eu tô te falando isso? Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Simplesmente porque, historicamente, é difícil pra caramba tratar doença virótica, principalmente doença virótica aguda. Doenças viróticas que cronificam, tipo hepatite C, tipo HIV, opa, nessa nós já conseguimos encontrar bons tratamentos. Mas pra doença aguda, a gente continua sendo pífio. Normalmente, o que a gente faz é suporte e deixa o tempo fazer, tomar conta do resto. É o que tá acontecendo, na maioria das vezes, com a covid. Com exceção do uso da dexametazone. Então, a gente, a parte do pressuposto que conseguir um remédio pra forma aguda de uma doença virótica, que é o que é a covid, já seria difícil. Agora, daí a pegar uma droga que age em verme e acreditar que isso vai ser a solução pra covid, aí pra mim já passa a ser uma loucura estratosférica. É acreditar, assim, em algo, no conto da carochinha, é acreditar no saci-pererê e por aí vai. Então, não vou ler e tal, não sei o que. E aí eu falei, cara, muita gente pediu, não, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que vai fazer, uma live a respeito do porquê ler, e aí eu propositalmente coloquei, entre parênteses, ler ou não, artigos científicos.